Agora tá filmando Arrebenta velho! Vou filmar e filmou seu velho E aí Ti? Tiago Suas últimas palavras Só você Só você Só você Só você Vai maluco! É agora! É agora! Vai lindo! Beleza 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 Vai lá Vem lá Vai lá É o bolo que tem lá de fundo, carrega BOL! 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 Barrica! Caralho! Próximo! Aeeeeeeeeeeeeee! Viva! Próximo! 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 Dá nada, velho! Próximo! Aaaaah! Aaaaah! Ela voou? Aaaaaah! Ai que... Não, não, vai ter uma dificuldade de ficar rapidão, né? Você pula aqui, né? Aaaaaah! Vai escalar ainda! Vai lá de escarinha agora!